Fala galerinha, boa tarde, bom dia, boa noite, não sei o horário que vocês estão assistindo esse vídeo aí, mas estou me preparando para ir para o formoso rancho, para buscar a minha égua Mabelle, né, selar ela e a gente partir para o treino, para mais um treino, na paz de Deus. E galera, vou comentar aqui algo que aconteceu nesse último final de semana, né. Eu acho que muitos de vocês que me acompanham, vê que volta e meia, eu estou lá no formoso rancho, estou chegando, estou chegando com uma moto, né, com uma chinerai. Essa chinerai, pessoal, é da minha irmã e infelizmente esse final de semana, essa moto foi roubada, né, e essa moto estava comigo. Eu fui para a casa da minha namorada, deixei a moto na calçada e aí quando chegou o momento de eu ir embora, que eu fui olhar, que eu fui pegar a moto, cadê a moto, né, então ela foi furtada, o cara, acho que quebra a trava, né, quebra a ignição e se manda, vai embora. E só fui dar conta quando chegou o horário de ir embora e aí tomei aquele susto, né. E assim, né, pessoal, a moto não era minha, graças a Deus, estava no seguro. Ela foi recuperada, essa moto, né, essa moto foi recuperada no mesmo dia, um pouco tempo depois, acho que o cara em fuga, né, o ladrão, o vagabundo em fuga, acabou caindo numa região aqui já, basicamente do interior da minha cidade, né. E aí algumas pessoas que viram, o cara deixou a moto lá abandonada, a PM, a polícia militar recuperou a moto e levou para o batalhão, a gente fez o boletim de ocorrência na delegacia e pegou de volta, né, a moto. Só que a moto, daquele jeito, né, pessoal, quebrou um monte de coisa, tem que acionar o seguro e consertar, né. Só que aí, galera, o que acontece? Depois que consertar a moto, eu não vou pegar mais essa moto, porque infelizmente esse fato aconteceu quando o transporte, que não era meu, estava na minha mão, né, estava comigo. Então, eu vou ter um pouquinho de dificuldade agora para estar indo para o formoso rancho diariamente, entendeu, pessoal? Mas não fique pensando que eu tive algum desentendimento com minha irmã, não, pelo contrário. Mas, assim, né, pessoal, eu estou com o bem de outra pessoa e aí acontece o que acontece numa situação dessa. É uma situação chata. Minha irmã ficou bem triste, bem baqueada, né, porque é um bem dela, né. Ela trabalhou, ela lutou para conquistar aquele bem, né. E aí ter seu bem tomado, ter seu bem roubado, né, furtado, fica bem chateado, né. Então, assim, eu fico triste também porque aconteceu isso quando estava comigo, né, quando o transporte estava comigo, né, o transporte me ajuda a ir para o sítio, né, várias vezes na semana. E agora eu não vou ter mais essa liberdade. Quando a moto for consertada, a moto vai ficar só na mão da minha irmã, vou parar de pegar, né. Era uma ajuda, era, mas eu fiquei preocupado, fiquei chateado, fiquei triste, né, por esse fato. Mas é isso aí, pessoal, isso vai me servir de lição. Isso vai me servir de lição e vai me servir de estímulo a conquistar o meu transporte, o meu futuro transporte. E com fé em Deus, eu acredito que não vai demorar, mas eu sei que não vai ser agora, nem amanhã, nem daqui a um mês, nem daqui a dois meses. Possa ser que leve algum tempo. Mas eu vou conquistar meu transportezinho para estar indo aos treinos, certinho, para estar indo lá para o famoso rancho, para estar indo para algumas vaquejadas perto. Eu estou precisando disso e eu vou conquistar, vou mostrar a vocês e vamos ver aí essa conquista com fé em Deus. Bom, mas chega de lorota, 4 minutos de vídeo já, vamos em direção, vou pegar o mototáxi agora, né, pessoal. Fiquei de pé, fiquei de pé mesmo. Então, vou pegar o mototáxi, vou lá para o famoso rancho e vamos selar os animais e ir para o treino. Fé em Deus. Aí, pessoal, acabei de chegar. Olha o mototáxi onde vai lá na esquina já, né. Chegando aqui no famoso rancho, o magão já está aqui na espera. Fazer aquele vlog bacana, já vão deixando um like aí, se inscrevendo no canal se vocês não são inscritos. Diga, magão. O Bruno já tirou a tropa ali, ó. O rosto deu uma mudada aqui, ó. Pintaram tudo. E aí, Bruno. Jóia. Jóia. As tarinhas aí. Mar velho. Vou passar uma escova, botar logo as perneiras, né. Para não ter trabalho. Estou de short ainda. Mas é isso aí, galera. Não é por conta dessa dificuldade que eu vou deixar de vir aqui. Ficou mais dificultoso para vir. Ficou mais. O cara freta um mototáxi. O rancho, graças a Deus, é dentro da cidade. Então dá para continuar vindo aqui de boa. E é isso aí, galera. Olha o Romualdo onde está ali trabalhando. Olha lá. Perto daquelas mangueiras lá. Deixa eu desligar aqui que está ventando bastante. Aí o áudio deve ficar bem ruim para vocês aí, né. Começar a me equipar aqui agora, né. O famoso rancho é assim, organizado. Ótima ideia aí para botar os arreios. As cabeçadas. Show. Vamos lá, galera. Vamos lá. Botar aqui os acessórios, né, galera. As ovelhas. Não. Aqui. É. Vamos lá. Vamos botar os arreios dela, né. Tô deixando bem folgadinho, pessoal, as coisas. Porque eu percebi que ela gosta mais. Aqui eu aperto pouco. Eu deixo bem folgado mesmo. A barbelazinha. Deixo um ponto que fique não tão apertado, mas também não tão folgado demais. Correntinha aqui, basicamente, tô deixando na última. Na penúltima aqui, insuficiente. Deixa bem soltinho mesmo. Vou tirar aqui esse cascão. E a crina dela é para qual lado mesmo, rapaz? Que agora tá... Por que esse lado tá assim, rapaz? Tá pronto. Tô pronto. Olha aqui, rapaz. Por que é para esse lado? É nada. Hã? É nada. Sei lá do cão. Olha aqui. Tá estranho. Vem. Ô. Vamos lá. O que é que tá sobrando? Olha, a primeira vez desse lado, pô. Hã? A primeira vez desse lado. Opa! Desse lado aqui. Agora tá certo. Valeu, Romano! Não tava nem sabendo. Era esse mesmo? É, pô. Eu vintei com o outro. Desse lado aqui. Agora já tá certo. E aí, galera. Vamos dar início aí. A mais um treino, né? Com fé em Deus. Vamos começar? Tá. Rapaz, eu tava questionando aqui agora. O cara vai pra um treino nessa beca. Aqui é pra proteger contra os raios solares. No dia... Que a camisa ruim, serve pra quê? E aqui? De Mangalona. Aqui foi propriamente pra treino. No dia que for pra carreira. Pro Nossa Senhora. Até maquiar as partes. Não, aí pra carreira eu tenho um fardamento, né? Eu tenho um fardamento certinho, tá? Depois tem que fazer um pavrum, né? Patrocinado por quem? Diga aí. E esse vídeo tem a parceria de? Parceria de? De? Ah, não. Meu Deus do céu. De o que, mano? Aí é o que você fala. Esses patrocinadores, porra. Ah, não. Ah, não. Você vai ter que ter uma aulazinha de marketing e tal. Ah, velho, não. Os patrocinadores vão estar passando aí na tela do vídeo. O arroba deles vai estar na descrição desse vídeo. Então vou seguindo aí a galera que apoia o canal. Que ajuda de alguma forma. Que fornece produtos pra gente. Eu ajudo. Como é? Eu ajudo. Ajuda demais criando conteúdo. Que é? Claro, você é um dos principais. Oh, rapaz. Olha, todos longeados. Siga lá o famoso rancho. O Instagram de Bruno. Bruno Vaqueiro. Adiós. Adiós. Que lindo. Bruno. Vai, Deus. Vamos agora. kiye uma nhequeira o velho treino. Bastante merda com o nosso velho amigo Nayana. Nayana do gato. O que é isso? Chegamos! Vamos ver se a tropa está por aí... Só a zebra! Olha quem já chegou! Olha quem está apanhando em regra! E hoje a galera vem! O capacete é o outro cabelinho, né? É o do cabelinho, pô! A galera agora vai acompanhar a saga de pegar os boi de treino. Fazer um cerco ali, antes que eles se escondam. Eles têm a mania de ir se esconder lá, galera. Naquela capoeira ali, para ter um tanque. A mania da outra vez que foi massa, não filmei. A câmera estava desligada. E aí, eu acho que a gente vai estar tão sossegada. É isso aí, tá bom? É bom! É bom! É bom! É bom! O melório do PNDC É, vai para o foro Enquanto chegar ali com o melório subindo Você vai parar esses daqui Bota os melórios para lá, Bruno Deu certo já, pessoal Aboa 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 É, pessoal Vocês estão pensando que a rotina de treino É fácil É, pessoal Aboa 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 O que é isso? Olha o rabo como já aventou, né? Botei hoje no... Barbeirinho, mano, a borrachinha E aí? Aham, paga ela Ah, penando aí Solta o beco de vinho Beco de um lado, beco de outro Como é? Por debaixo Assim? É nada Aqui o cara estica Joga pra cima Filho do canto pesado Ué Pleza, viu macho? Quando pôr pra esta rota, bota que puta Não quer nem me empurrar devagarinho, não Não vai, não Ué Aham, acabele Oh, não, é eu Aham, acabele Então a mãe brava, vamos para cá E agora? era melhor tirar da cabeçada que vai que ir tem que ter o pau né, na frente então é para sair né branca ele né você vai deixar ele rodar aqui e sair por trás dele cara ah ar a ar Ai, ai, ai Ai Aí é um treinamento só para o boi botar a cara mesmo e o cavalo não sair da porteira. Está amarrado num cabresto de corda. Quem sabe a Marbella não ficar assim um dia. Ela não sabe dar circo, ela não sabe fazer o circo. Está bem, não pratica. Não. Não sei. Há. Há. Fim. Fim. Fim.